Neste verão, a Academia de Surf O'Neill anda a viajar pela Europa. Portugal, mais precisamente a Praia Grande, foi um dos pontos obrigatórios de visita desta escola. Ainda por cima, O'Neill, para criar mais impacto, resolveu convidar algumas autênticas lendas vivas do surf. Daqui a pouco vão chegar a conhecê-los melhor. Pode não se wobble, lock your elbows, arch your back, swing your feet up underneath you. Oh, vôleibol! A lot of people will stand with their knees too straight, and their butts sticking out. Or maybe like they're going to go... Tchau, tchau 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 O Richard é um dos principais instrutores e é considerado mesmo o rei das ondas grandes Tchau Richard, pode comparar as academias europeus com as que na Califórnia? O que nós tentamos fazer é fazer isso similares O que eu faço na Califórnia é também o que eu estou tentando fazer aqui Tchau 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 Eu faço um camp de campão em que eu tomo os alunos e os ensino, e eu fio eles, e eu tomo videotapes de eles, mas hoje a Surfer Academy é apenas um dia, e é só um dia para dar muitos surfers a experiência de estar no seu bairro para a primeira vez, e dar a eles o sentimento de surf e de como especial é para nós. É difícil de fazer alguém um surfer um dia, então nós estamos introduzindo e dando a eles o sentimento de se levantar na onda. Música